Agora veja as informações do Goiás, tem goleiro novo na área. Mais um goleiro para o Goiás, Tadeu, fez um belo campeonato paulista pela ferroviária. Sentimento de muita alegria e de muito orgulho também do que eu venho construindo lá na ferroviária e poder ter a oportunidade de vestir a camisa dos maiores clubes do Brasil, do maior do Centro-Oeste. Eu estou muito feliz, estou muito motivado e a sensação minha é só de alegria e de orgulho de poder estar vestindo essa camisa. O jogador comentou a briga pela titularidade. Quem ganha com isso é só o Goiás, por ter tantos goleiros de qualidade e de um nível tão elevado como tem. Eu chego para somar e para poder ajudar o Goiás primeiramente a conquistar os objetivos que tem para a temporada e também para aprender com os goleiros que aqui estão, para contribuírem para a minha evolução e eu também contribuir para que eles possam evoluir também. E uma das qualidades do goleiro não é com as mãos, e sim com os pés. Eu trabalho essa função de jogar com os pés desde as categorias de base, então sempre vim evoluindo, procurando evoluir e agora tive um treinador que exigia também bastante esse jogo com os pés. Essa leitura de jogo também é fundamental, para um goleiro tem que ter bastante leitura de jogo, não só saber jogar com os pés, tem que saber fazer as escolhas certas também. E cada dia mais está podendo evoluir para cada vez estar melhorando mais esse jogo com os pés. Sobre a equipe que vai enfrentar o Goiânia neste sábado, valendo vaga na decisão do Goianão, o zagueiro Rafael Vaz treina normalmente e deve retornar à equipe. São cinco goleiros no elenco. Tadeu, Sidão, Marcos, Marcelo Rangel e Matheus. Alguém vai espirrar? Coisa linda. Matheus, né? Ou o Sidão e o Marcos. Você vê que o Goiás já teve cinco goleiros direto, né? Na época que estava o Márcio, estava o Renan, estava o Paulinho. Eu concluí que eles não confiam de jeito nenhum no Marcos, não é nem no Sidão. Sim. No Marcos. O Marcelo Rangel, eles duvidam ainda da condição de saúde dele. O Marcelo Rangel, o cara está voltando, ainda é natural. Não sabem. Talvez vocês tenham razão. Talvez, na verdade, assim, eles acreditam muito no Sidão, no menino, Matheus. Eu acho assim. E nesse que eles contrataram. Eu acho assim, Doni. Se o trem não desandar para o Sidão, por exemplo, se o Sidão faz um restante de Goiânia bom, o torcedor esquece aquilo, assim. Vai esquecendo. Título, né? Aí, esse rapaz vai ser o reserva imediato. Ele vai para o banco em todos os jogos. Se o Sidão dá uma caída, esse rapaz assume e eles vão ver o que fazem com o Sidão. Ou então, Sidão, segura um banco aí, por favor. Pode ser, né? No Marcos, eles não confiam. É verdade. Não é, Gerardo? Você tem razão, porque se confiasse, ele estava jogando. Depois dessa do Sidão. Desde o ano passado, né? Na verdade, eu me lembro que quando o Ney deu uma entrevista, falou, não preciso de goleiro, eu confio nos meus goleiros aqui. A diretoria impôs um goleiro, o Thiago Cardoso. E ele jogou na última rodada. O Ney não queria colocar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas não perdeu o grupo. Não perdeu, manteve o Marcos. Aí o Marcos falhou uma, falhou duas, falhou três. Eu tenho a impressão que no último jogo falou, companheiro, coloca esse rapaz aí para nós, porque vai ficar ruim. Coloca o outro aí, que não podemos correr esse risco não. O Sidão tem o apoio do grupo, né? Sim, jogadores. Isso aí, sem dúvida. Mas jogador, Doni, um apoia o outro. Um apoia o outro. Não tem a treta entre eles. Até a página 4. É, depende, né? Enquanto o Luiz estiver rendendo, né, André? Por enquanto, eles estão apoiando. Mas ele tem que... Como você falou, o Sidão só tem um caminho, Pasqueta. Depois daquele episódio, é jogar bem. É pegar muito. E ainda o rapaz chega e fala que está vindo para o maior clube do Centro-Oeste. É claro. Se bem que ele está saindo da ferroviária, né? Tradicional ferroviária. Tradicional ferroviária. Tradicional ferroviária.